Recentemente saiu o IVAR, o novo índice de reajuste do aluguel. O IGPM foi o índice utilizado por muito tempo para reajuste dos aluguéis. Contudo, surgiu agora o IVAR. Esse novo indexador que chegou a público está dividindo o mercado em opiniões, mas apresenta uma nova opção de reajuste para a galera do aluguel. Portanto, se você deseja saber mais sobre o IVAR e por que o IGPM está deixando de ser utilizado pelas imobiliárias, fica aqui com a gente. Primeiramente, o que é o IVAR? Bom, basicamente o IVAR é um índice de variação de aluguéis residenciais e ele foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Economia, que é da Fundação Getúlio Vargas. O IGPM não é um índice específico para o mercado imobiliário, inclusive sofre influências do dólar, que por conta da pandemia e outros pontos, teve um aumento exponencial, o que atingiu diretamente os contratos de aluguéis que contam com a correção do IGPM para reajuste. Dessa forma, os reajustes ficaram cada vez mais altos e, em contrapartida, o salário da população não acompanhou esse crescimento. Algumas imobiliárias preferiram, então, começar a usar o índice de preços de consumo amplo, que é o IPCA, como forma para diminuir o reajuste e não prejudicar nenhuma das partes no contrato de locação. Já que os aluguéis se tornaram altos demais, os inquilinos poderiam não conseguir pagar e aí tem dois pontos, inquilino não consegue pagar e o imóvel fica vazio sem ter recorrência. Ainda assim, o IPCA continuava não sendo o índice indicado para fazer esse papel de reajustes. Ao observar essa situação, então, a FGV começou um estudo para a criação de um novo indexador que representasse o mercado imobiliário. Foi assim que surgiu o IVAR. Apesar do IVAR ser um novo índice e ainda está sendo avaliado para ser, de fato, utilizado em contratos, ele é uma resposta à dor dos locadores e dos locatários. Então, vamos lá. Como são coletados esses dados do IVAR? Os dados recolhidos são cedidos por empresas administradoras de imóveis. Assim, então, a FGV recebe informações com base de valores reais do mercado. Não são os anunciados, mas são os em vigor nas locações. O que acontece é que esses dados são recolhidos apenas de quatro estados, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Dessa forma, o maior receio é que as informações recolhidas desses quatro estados não representem a realidade do Brasil por um todo. Assim, através dos dados, o IVAR irá contabilizar a inflação dos aluguéis anualmente. Como dizemos, ainda é cedo para saber se o IVAR vai começar a ser aplicado de fato. Entretanto, é um grande avanço para o mercado imobiliário que busca sempre pensar no melhor para todas as partes. Certo? E aí? Gostou desse conteúdo? Então, comenta aqui, compartilha com quem possa se interessar. E vamos lá. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.